Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Com a trágua da chuva e redução do nível do Guaíba, o número de desalojados nas ilhas não aumentou. Mas a Prefeitura já vem planejando as próximas ações em cima da previsão de retorno das chuvas. Então eles estão dando pra nós, né? Bernadette já está há três dias longe de casa. Ela mora na Ilha Grande dos Marinheiros e saiu às pressas de lá. Olha, quando eu saí de casa, que o barco, ele foi com um barco grande, não deu, vou chegar até lá. A água lá bateu aqui em mim, até eu chegar ao barco. Aí agora, pensando no retorno, como é que vai ser? Agora, no retorno, querido, só Deus sabe como é que vai ser. Outras 410 pessoas estão sendo atendidas pela Prefeitura por meio de doações. Somente no Tesourinha são 156 moradores da Ilha Grande dos Marinheiros. Além de abrigo, eles recebem alimentação e atendimento médico. Aqui no ginásio Tesourinha, a todo momento chegam as doações. Mas roupas não são mais necessárias. O importante agora são os alimentos e material de limpeza. O presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania ressaltou que o trabalho de remoção das famílias das áreas mais atingidas pelas águas deve continuar. Isso é um trabalho que a gente vai ter que fazer de forma progressiva. Nós temos preocupações que o clima, por mais que nós tenhamos aí no dia de hoje, realmente uma baixa nos níveis da água, que nos ajudaram muito, mas há uma preocupação porque o clima que nos apresenta à frente aí são chuvas. Então o pedido que a gente faz para as famílias que estão lá, que realmente se sintam de forma organizada, acolhidos nesse espaço que nós temos no ginásio Tesourinha, que nós temos condições de acolhê-los muito mais aqui com segurança do que ficar nas suas casas. Porto Alegre não está entre as cidades que decretaram emergência. O critério é que 10% da população seja atingida, o que não ocorreu. Porém, o prefeito realizou uma reunião com secretários e com a defesa civil para avaliar o retorno das famílias para casa e planejar os próximos dias, uma vez que a previsão é de mais chuva. Segundo o Metro Clima, na próxima semana nós teremos uma incidência muito maior de chuvas. Uma incidência que poderá ultrapassar os 120 milímetros, especialmente na região central do estado, que faz com que o Jacui depois desemboque em Porto Alegre trazendo problemas. Então, é algo a ser planejado pelo menos pelos próximos 15 dias. Para ajudar as famílias, as doações podem ser encaminhadas para o ginásio Tesourinha, na Avenida Érico Veríssimo, e para o Gabinete de Defesa Civil, na rua Doutor Campos Velho, 426. O governador José Evo Sartori anunciou agora há pouco que está negociando com a FABURS para o estado quitar as dívidas com as prefeituras referentes ao ano passado e os repasses em atraso deste ano. Já são 57 dos municípios atingidos pelas chuvas, segundo a Defesa Civil. Mais de 8.500 pessoas estão fora de casa. A maior parte delas foi levada para abrigos. E esta manhã foi publicado no Diário Oficial o Decreto de Emergência Coletivo, que inclui 26 municípios prejudicados pelas chuvas. A medida deve facilitar a busca por recursos junto ao governo federal. Somente este ano, esta é a segunda vez que o estado decreta situação de emergência coletiva em função das chuvas. O objetivo é reduzir a burocracia para a liberação de recursos federais aos municípios mais afetados. O documento assinado nesta terça-feira tem validade de seis meses. E a expectativa é de que seja reconhecido pelo Ministério da Integração Nacional dentro de 24 horas. É porque ele facilita, agiliza o processo e permite a busca dos recursos como Bolsa Família, FGTS, Pronaf, Proagro. E que facilita porque tu não precisa fazer a licitação. Por enquanto, a prioridade da defesa civil é a ajuda humanitária às vítimas das cheias. A primeira fase, ela se constitui em proteger as pessoas, removê-las de locais perigosos, colocá-las em abrigos, dá-lhes condições mínimas para ter o mínimo de conforto, alimentação. Então, é um momento de socorro e assistência. Logo em seguida, nessa fase, há uma fase de restabelecimento dos serviços essenciais. E isso são recuperação de energia elétrica, abastecimento de água. Já a liberação de recursos para a reconstrução de estradas e de toda a infraestrutura comprometida vai depender de um relatório de danos que os municípios precisam apresentar em até dez dias. A instabilidade volta a atingir a maior parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Porto Alegre pode ter chuva com trovoadas à tarde e à noite. A máxima chega aos 27 graus. Previsão de temporal em Novo Hamburgo, onde a máxima é de 26. O litoral norte tem pancadas de chuva. Faz 24 graus em Tramandaí. As empresas gaúchas são suspeitas de sonegar mais de 300 milhões de reais em ICMS. A Receita Estadual está, desde o início da manhã, fazendo uma ação de combate contra os devedores de impostos. As 34 empresas investigadas faturaram somente, no ano passado, 3 bilhões e 400 milhões de reais. A Receita Estadual avalia que os valores a serem ressarcidos aos cofres públicos pode chegar a cerca de 550 milhões de reais, considerando multas e juros. Mas o pagamento não é imediato. Tem que se fazer todo o trabalho de auditoria antes para comprovar a fraude. E depois disso o contribuinte ainda pode, se ele não concordar com a situação, com os valores, ele pode fazer impugnação. Se esses contribuintes não pagarem esses valores, a gente apresenta ao Ministério Público esses autos de lançamento e o Ministério Público normalmente denuncia esses comprovados sonegadores, se for comprovada a sonegação. E esses sonegadores podem até ser presos. Um dos focos da operação foi a distribuição de medicamentos farmacêuticos. Cinco empresas do setor podem ter sonegado mais de 100 milhões de reais. As fraudes envolvem desde a abertura de empresas laranjas até a formação de grupos econômicos para blindagem de patrimônio. A operação também detectou sonegação em outras 10 empresas de diferentes segmentos, entre eles a indústria e atacado de alimentos, de máquinas e peças, distribuidores de combustíveis e erva mate. O comando de policiamento da capital realiza a operação Força Tática. O objetivo é reforçar o patrulhamento ostensivo em vários bairros de Porto Alegre. As ações são preventivas e repreensivas. Elas ocorrem principalmente em áreas conflagradas. 33 pessoas já foram presas. Entre elas, três foragidos da Justiça, mais de 670 munições acabaram recolhidas, além de 11 armas de diferentes calibres. A polícia também conseguiu apreender alguns quilos de drogas como crack, maconha e cocaína. A polícia também conseguiu apreender alguns quilos de drogas como crack, maconha e cocaína. Uma cooperativada aqui no Rio Grande do Sul. O Ministério Público fiscaliza a atuação destes trabalhadores e intervém quando os direitos são ignorados. E quem presta serviços através das cooperativas muitas vezes não encontra vaga nas relações de trabalho tradicionais. Por isso é preciso equilíbrio entre quem busca o serviço e quem o executa. E é o que você vai ver na segunda reportagem da série sobre as cooperativas de trabalho. Esta é a maior cooperativa de serviços de Porto Alegre. A sede parece uma central de empregos. 60 pessoas vêm aqui todos os dias procurar vagas. Muitos dos que conseguem são portadores do vírus HIV ou ex-presidiários. A gente tem super mulheres que são sozinhas. Tem 5, 6, 10 filhos e tem que sustentar. Temos um grupo muito grande de pessoas com vírus do HIV. Algumas não conseguem nem pegar sol, só podem trabalhar de noite. Nós temos um grupo também de 200, 250 pessoas albergadas que trabalham de dia e de noite, têm que dormir nos seus albergues. Nós temos assistência social. Nós temos um grupo muito grande também de pessoas alcoolistas. A nossa estrutura consegue trabalhar com essas pessoas porque a gente fala mesmo a linguagem. Os cooperativados recebem abono natalino, que equivale ao décimo terceiro. Mas não tem direito ao auxílio creche e as férias são de apenas 15 dias. E é aí que a relação entre as cooperativas e o Ministério Público do Trabalho encontra uma divergência que parece irreconciliável. Daquelas que lembram briga de casal. Os direitos do trabalhador. Há seis meses sem trabalhar, Jéssica não se importa de abrir mão de alguns direitos. Para mim não tem escolha. Eu tenho que achar um serviço. Está difícil de achar serviço? Já nesta outra cooperativa de costureiras, a Jussara, que trabalhou a vida inteira com carteira assinada, não está satisfeita. Se eu não produzo, eu não ganho. Entendeu? E até porque aqui tu não tem décimo terceiro, tu não tem férias. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que ir juntando para te fazer, né? É aí que o Ministério Público do Trabalho atua. Segundo o procurador, cooperativas que não garantem direitos sociais não podem atuar. Eles na relação cooperativada, eles têm muito menos direitos e muito menos renda do que teriam como empregado. Isso é suficiente para mostrar o quanto é lesiva esse desvertuamento da cooperativa de trabalho aos trabalhadores. Há ainda outro problema. O artigo 5º da chamada Lei das Cooperativas proíbe a intermediação de mão de obra. Que motivo para mais briga? A lei traz bem claro que a cooperativa que tiver em todos os postos de trabalho um coordenador, ela está sim prestando serviço e não está intermediando a mão de obra e nem está fazendo algo que não possa ser feito. Ela está sim cumprindo a lei e está fazendo seu papel de prestadora de serviço à cooperativa pro seu associado. Esse artigo veio exatamente para tentar frear o desvirtuamento que as cooperativas de trabalho vinham realizando e tentar preservar as cooperativas verdadeiras, aquelas que congregam trabalhadores realmente autônomos, que têm a sua atividade própria, que desempenham a sua atividade por conta própria. Para tentar harmonizar essa relação, até a Assembleia Legislativa meteu a colher. Uma comissão especial formada em 2005 realizou audiências públicas, ouviu autoridades e concluiu que as cooperativas não fragilizam as relações de trabalho. Também recomendou a extinção dos taques. Ao examinar essa matéria numa comissão especial, muito bem analisada, estudada e com muita interferência de muitos pensamentos, orientações e debates que se fez, tem que as cooperativas não estabelecem vínculo trabalhista. Então, se não estabelecem vínculo trabalhista, não há um taque a ajustar os procedimentos de cooperativas. As decisões judiciais são, em sua esmagadora maioria, no mesmo sentido da atuação do Ministério Público. E a própria lei das cooperativas, que foi durante tantos anos discutida no Congresso Nacional, ela encampa o conceito central que nós trouxemos, que é de vedar a intermediação de mão de obra subordinada pelas cooperativas. Quem já teve problemas com a justiça também torce pela conciliação. A tornozeleira que Edson carrega é o reflexo da condenação por roubo. Hoje ele faz parte da cooperativa que presta serviços para a Prefeitura. Foi o único emprego que conseguiu ao sair do regime fechado. Esse emprego aqui eu vi que é uma coisa que me fez bem, né, tô legal, né, tô podendo viver a minha vida, né, honestamente, sem fazer maldade pra ninguém. As cooperativas de trabalho movimentaram 128 milhões de reais no ano passado no Rio Grande do Sul. Cerca de 4.800 pessoas tiram seu sustento diretamente delas. São como filhos de pais separados que torcem por um acordo com o Ministério Público. Será que essa história não pode ter um final feliz? O empresário, o CERN, o advogado, todos eles podem escolher, se quiserem, quem eles vão defender. Quais interesses, quais direitos, isso é legítimo, não há problema nenhum. Mas ao Ministério Público do Trabalho, cabe, por norma constitucional, defender os interesses sociais dos trabalhadores, os direitos sociais dos trabalhadores. Então nós não temos essa escolha, nós vamos cumprir a nossa função nesse sentido. Eu luto, eu vou, eu debato, mas eu acho que sempre é bom o diálogo. Eu sou uma mulher do diálogo, eu não sou do enfrentamento. A greve nacional dos bancários já passa de uma semana, com adesão em 26 estados e no Distrito Federal. A estimativa é de que mais de 11 mil agências estejam paradas em todo o país. Na maior cidade da Serra Gaúcha, funcionários do Banco do Brasil se somaram ao movimento. A reportagem é da TV Caxias. Os bancários pedem reajuste de 16%, enquanto a Federação Nacional dos Bancos ofereceu até agora 5,5%. O Sindicato dos Bancários aqui de Caxias do Sul afirmou que das 84 agências do município, 50 estão paralisadas. E novas adesões têm acontecido, como a Agência Central do Banco do Brasil, aqui próxima à Praça Dante Aliguê. Mesmo com a greve dos bancários, os serviços de autoatendimento dos caixas eletrônicos funcionaram normalmente. E sobre uma nova negociação com a Federação dos Bancos, tem previsão? Não, até agora não houve nenhuma chamada. Inclusive o comando dos bancários mandou uma nova correspondência para a FENABAN para que apresente uma proposta. Porque essa situação criada é pelos bancos, né? Porque apresentaram uma proposta de apenas 5,5% de reajuste, diante de uma inflação de 9,88%, muito aquém. Sabendo que outros setores da economia que estão em dificuldades maiores do que o setor financeiro, no mínimo repuseram a inflação nos decílios coletivos. A mulher sempre sofreu discriminação na sociedade moderna. Como trabalhadora, ganhava e ainda ganha menos que o homem. Quando engravidava, era dispensada sem maiores explicações e sem nenhum direito. A Constituição de 1988, no entanto, corrigiu essa injustiça. E para conversar com a gente sobre a garantia de emprego da trabalhadora grávida, eu converso agora com a advogada Sonilde Lazarim, doutora em Direito. Boa tarde, Sonilde. Boa tarde, tudo bem. Quais são os direitos, então, da trabalhadora gestante? Bem, a trabalhadora gestante, a empregada gestante, ela tem garantido o direito à estabilidade. O ato das disposições transitórias constitucionais de 88 acrescentou esse direito, onde ela não pode ser dispensada arbitrariamente até o quinto mês após o parto. Essa é a estabilidade provisória da gestante. Se ela for dispensada desde o momento que ela engravida, ela tem esse direito à manutenção do emprego. Se ela for dispensada, ela pode pedir a reintegração. E se ela não for reintegrada, a lei garante a ela o direito à indenização correspondente a todo o período da estabilidade. Ou seja, se ela for dispensada, o próprio aviso prévio, ele tem que ser concedido após o quinto mês após o parto. Então, não pode fazer a coincidência do aviso prévio com o último mês da estabilidade. A funcionária pode ser dispensada por justa causa? Sim, essa manutenção, essa garantia do emprego é contra dispensa arbitrária. Mas existe na própria legislação trabalhista uma lista de faltas que são consideradas graves. Se a gestante praticar essa falta, assim como os demais empregados, ela pode ser dispensada por justa causa, sim. Bom, caso a mulher engravide durante o aviso prévio, ela pode ser dispensada durante o aviso prévio? É que muitas vezes não há discriminação. Então, o empregador concedeu o aviso prévio. Durante o cumprimento do aviso prévio, a empregada vem a engravidar. Aí ocorria uma discussão muito grande judicialmente, porque se dizia que se ela foi dispensada enquanto o empregador não tinha conhecimento da gestação, que não haveria o direito à garantia de emprego e, portanto, a reintegração ou a indenização correspondente. Mas em função de um dispositivo que tem na CLT sobre o aviso prévio, ele diz que o aviso prévio, ele integra o contrato para todos os efeitos legais. Então, ele integraria também para esse efeito e até porque esse dispositivo, ele não visa só a proteção da mulher, mas ele protege a maternidade como um todo. Então, a mulher é o nascituro, que é nesse momento que ela precisa da continuidade do emprego e ela tem uma dificuldade muito maior de conseguir uma inserção no mercado de trabalho grávida. Então, na verdade, essa proteção dá, sim, a garantia mesmo durante a fluência do aviso prévio, tendo em vista a proteção do fenômeno maternidade e não em si só o direito da mulher. Da mesma forma, nos contratos por prazo determinado, porque... Os contratos temporários. Os contratos temporários, os contratos de experiência, os contratos por curto período, também tem uma discussão muito grande porque a legislação, ela não refere, ela é omissa em relação à tipologia do contrato. Então, ela diz assim, a empregada gestante tem direito. E aí se discutia, bom, ela tem direito nos prazos indeterminados, mas no prazo determinado, não. Só que em 2012, o TST, que tinha antes uma ideia contrária a essa, ele pacificou o entendimento através de uma súmula, que é a súmula 244, inciso terceiro, dizendo que ainda que seja prazo determinado, a empregada gestante tem a garantia de emprego. O direito também vale para as empregadas domésticas? Essa regra vale para as empregadas domésticas, porém, só a partir de 2006. Ela vale para os demais empregados, desde a Constituição de 88, e somente em 2006 que foi inserida essa garantia de estabilidade da gestante. Mas vale para o doméstico. Ok, então, Sonil de Lazarinha, advogada, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui no canal aberto. Por nada. Boa tarde. Boa tarde, tchau. O dia vai ser de tempo instável em Caxias do Sul, na região da Serra. As temperaturas não sobem muito, faz 22 graus. Chove forte em Passo Fundo, no norte do estado. Os termômetros ficam na marca dos 25. Quarta-feira de instabilidade e máxima de 27 graus em Ijuí, no noroeste. Veja daqui a pouco. Doações ajudam famílias desabrigadas devido às enchentes na região metropolitana de Porto Alegre. E em instantes, combate ao estágio mais avançado do câncer de mama mobiliza ativistas do Outubro Rosa. A chuva pode vir acompanhada de trovoadas em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima atinge os 27 graus. Risco de temporal e máxima de 27 também em Santa Maria. Chove forte ao longo do dia em Cachoeira do Sul. Os termômetros marcam 26 graus à tarde. A campanha autêntica. Outubro Rosa alerta para a prevenção do câncer de mama. Mas apesar da importância desse ato, é preciso chamar a atenção também para os casos em que a doença já está em fase avançada. Ontem, no dia de combate ao câncer de mama, com metástase, dados do IMAMA, indicar que somente em 2015 estão previstos mais de 57 mil novos casos no Brasil. O câncer de mama metastático... A oncologista Daniela Rosa explica o que é o câncer de mama metastático. Foi aquele que já saiu da mama e foi para o sangue e a partir do sangue foi para outros órgãos. Não importa qual órgão seja, pode ser fígado, pulmão, osso, só as ínguas, os linfonodos, pode ser cérebro, qualquer outro órgão que seja longe da mama e da axila. Isso a gente considera uma doença metastática. Sandra Elizabeth teve câncer de mama em 2012. Tratou a doença. Este ano, o problema reapareceu nos pulmões. Estava sonhando demais com câncer nos ossos e eu fiquei preocupada porque eu tinha muitas dores no corpo. Então eu liguei para a médica, que me solicitou os exames, porque ainda não fazia um ano, não seria a hora da revisão. Aparecia uma coisa, um aviso que eu estava tendo, que eu poderia estar com câncer novamente e isso foi confirmado. O câncer de mama é o tipo mais frequente entre as brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são 49 casos para cada 100 mil mulheres no país. No Rio Grande do Sul, são 68 casos de câncer de mama para cada grupo de 100 mil gaúchas. Em Porto Alegre, a situação é bem pior. Segundo o IMAMA, são 120 casos para cada 100 mil mulheres. O Sistema Único de Saúde garante tratamento para as brasileiras com câncer de mama em estágio inicial. Mas no caso de metástase, a tentativa de se obter medicação de última geração pode parar na justiça. Eu pedi através de um pedido administrativo e foi negado. Então, eu tive que entrar com um advogado através de via judicial para conseguir medicação. No SUS, essas pacientes não têm esses tratamentos disponíveis, que são basicamente o que a gente chama de anticorpo monoclonal. São moléculas que hoje em dia se fala muito em molécula inteligente, que vai no alvo da célula. E essas moléculas a gente não tem disponíveis no SUS para a doença avançada. A Superintendência de Portos e Hidrovias monitora o nível do Guaíba. A situação pode voltar a se agravar com as chuvas previstas para os próximos dias. Na região das ilhas, o cenário permanece difícil, apesar dos esforços da Defesa Civil e da Prefeitura. Para os moradores da ilha, a situação é de calamidade. O principal problema é o contato com água suja e a falta de infraestrutura. Por enquanto, parte do problema é solucionada à base da solidariedade. Hoje pela manhã, a Defesa Civil entregou cerca de 5 toneladas de roupas a um dos abrigos montados pela Prefeitura. Tem muitas pessoas que não esperavam essa enchente aí e perderam tudo, mas eu fico feliz que assim como eu estou aqui, estou ajudando, eu também estou ganhando e fico feliz por isso. Um trabalho já há algum tempo com a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Voluntários estão levando o material para as pessoas que não querem sair. Ou até que não tem como sair, esse material já foi, faz dois dias que está sendo levado, hoje já foi mais água, comida para o pessoal via barco. Mas o movimento não aconteceu apenas em função das roupas. A fila para pegar outros mantimentos distribuídos pelo abrigo também era grande. Aqui dentro dessa igreja foi montada uma espécie de central de doações. Desde cedo, inúmeros voluntários da ilha ajudam na distribuição de kits com alimentos e produtos de higiene pessoal para as famílias atingidas. Aqui, por exemplo, a gente tem leite, papel higiênico, arroz, açúcar, massa e óleo. Cada família tem direito a um kit. Na minha casa mora quatro, então isso aqui não dá para quatro pessoas a semana toda. E ela tem que pegar mais? Sim, e não tem como ir trabalhar, né, porque os ônibus já não podem passar. Numa tentativa de atenuar os transtornos causados pelo excesso de chuvas, técnicos da Superintendência de Portos e Hidrovias têm monitorado o nível do rio Guaíba de hora em hora. A intenção é evitar que moradores de Porto Alegre e principalmente do bairro Arquipélago sejam surpreendidos por uma nova cheia. O monitoramento é através do linígrafo, que é um equipamento eletrônico que nós temos aqui. Ele faz a leitura de cinco em cinco minutos e é registrado na tela do computador de quinze em quinze minutos as leituras. É assim que é através que a gente monitora o nível d'água dos rios aqui. Com a trégua na chuva e a redução no nível das águas, o catamarã que faz a travessia entre Porto Alegre e Guaíba voltou a funcionar hoje pela manhã. O serviço estava suspenso desde o último domingo. E apesar da trégua da chuva, o nível do Arroio Feijó quase não diminuiu em alvorada. Por causa das cheias do Guaíba e do rio Gravataí, a água do Arroio está represada. Bom, e com a chuva forte nos últimos dias, a água transbordou e alagou a região conforme a defesa civil local. Cerca de três mil famílias foram atingidas. Americana, Nova América e Vila Barcelos são os bairros mais prejudicados. Com medo de perder o que tem, a Adriana está levando seus móveis para a casa de parentes. Da outra vez eu perdi bem dizer tudo. Isso aí é tudo que eu ganhei agora, tudo que eu comprei agora. Entendeu? Porque o meu marido trouxe o caminhão da firma dele e nós vamos tirar as coisas. Porque amanhã vai chover, dá com pau, né? Essa daqui é a rua Anitta Garibaldi, um dos pontos mais críticos de alagamento do bairro americano em alvorada. Em alguns trechos da via, o nível da água chega a quase dois metros de altura. Este casal teve a residência invadida pela água e perdeu quase tudo. A gente só tem caco, a gente tem cama que a gente ganhou, a gente tem a geladeira, graças a Deus, não estragou, o rec estragou, as TVs que a gente tinha quase molhou. A gente só tem caco dentro de casa, de tudo novo que a gente comprou, tudo. Próximo às ruas mais atingidas, funciona agora um posto móvel de saúde que atende os moradores. Lá eles também recebem doações e orientações de agentes da defesa civil. Muita gente quer sair ao mesmo tempo, então assim, tu chega na casa de uma pessoa para tirar a família, ela quer tirar tudo, então se demora. A gente também entende que a pessoa está ansiada, as pessoas querem sair, então a gente está fazendo o que pode, entendeu? Como tu viu, a gente botou caminhões, estamos dando a estrutura que a gente tem, entendeu? A solução definitiva para as enchentes do Arroio Feijó deve ocorrer somente em janeiro, com a construção do DIC, segundo o prefeito de Alvorada. Nós estamos junto com a Metroplan, junto com o governo federal, com recurso separado para fazer o DIC de Alvorada. Porque é a única cidade da região metropolitana que não tem proteção. Enquanto isso, muitas famílias terão que buscar abrigo na casa de parentes ou neste alojamento da prefeitura, que oferece refeições, assistência médica, social e psicológica para 67 pessoas. Na série baseada no TVR Repórter sobre a estação rodoviária de Porto Alegre, veja o cotidiano de quem passa o dia lá trabalhando. A reportagem é de Lizelle Félix. São milhares de pessoas correndo ou esperando, pensando nos seus destinos. Em meio a tanta balbúrga, é até surpreendente que a sala de achados e perdidos esteja vazia. Malas grandes são poucas. A distração se mostra nos itens pequenos. Óculos, muitos documentos, livros, até a bengala de um deficiente visual. Hoje é quinta-feira, são pouco mais de 5 horas da tarde, e o movimento das plataformas não é tão intenso. A gente vai aproveitar para conhecer quem são as pessoas que trabalham na rodoviária diariamente. Nos quatro turnos de trabalho no guarda-malas, os funcionários recebem 400 volumes por dia. Se após seis meses no setor, o cliente não buscar as coisas, há bagagem encaminhada para a doação. Os nove funcionários têm muita história para contar. Teve épocas atrás que deixavam carga-viva, que a gente chama, né? Deixavam animais, gatos nas gaiolinhas, coelho, aconteceu cachorro. E teve o momento de se soltarem, abrir a gaiolinha sozinha, se soltar, ou ficar meando a tarde inteira aí, incomodando, se soltar, ficar solto a tarde inteira, a gente não sabia o dono. Porque antigamente não tinha uma regularização de pegar nome e CPF, nem telefone, daí a gente não tinha o contato das pessoas, a pessoa guardava, a gente não sabia quem era, só quando voltava. Agora o setor está bem, está mais regularizado, a gente está pegando CPF, nome, telefone, e a gente já sabe procurar se caso aconteça um caso assim, né? Vladimir trabalha há 30 anos no local e também não se queixa do trabalho. Dá para viver legal. Já passou de avô, de pai, até agora estamos aí. E lembra de algumas coisas curiosas, como na época da crise da cebola. O mais curioso foi as casas de cebolas, que estavam em recessão, né? Daí nós carregávamos muitas bagagens que vinham de Uruguaiana, bastante bagagem de cebola, bastante fardo de cebola. Mas só trazia provavelmente para vender, você carregava. É, mas era para vender, porque estava em recessão de cebola na época, né? Daí nós carregávamos muitas cebolas, para os estacionamentos, para os carros do pessoal particular. As atendentes do call center também colecionam situações inusitadas. Segura o ônibus para mim, eles pedem, segura o ônibus para mim, por favor. Pedem, pedem. São 3 mil ligações por dia. Na alta temporada, esse número aumenta. E as histórias mudam um pouco. Aqueles passageiros também que às vezes ligam para cá só para conversar, porque estão sozinhos. Isso acontece muito, principalmente no fim do ano, né? Eles ligam, ah, é, hoje é Natal, minha família foi para a praia, aí eu fiquei aqui. Daí eles ligam, às vezes é só para a gente ouvir um pouquinho mesmo, né? Nós conhecemos também o Vinícius, que é motorista há 10 anos e trabalha na linha que vai para Santarém, no Pará. É a rota mais extensa a sair da rodoviária. A passagem custa R$ 752,00, mas nesse dia, nenhum dos nove passageiros se arriscou até tão longe. A viagem demora três dias e meio. Até o fim do percurso, seis motoristas fazem revezamento. Nós saímos aqui de Porto Alegre, eu vou sair agora de Porto Alegre, com direção até Sarandí. Sarandí terá uma troca de motorista que vai até a Realeza. E assim são sendo feitas as trocas de motorista até o final dessa viagem, né? Então o primeiro motorista começa aqui e o último termina lá em cima. E o outro começa e o último a terminar é aqui em Porto Alegre, na nossa troca de motorista. Tu tem que gostar e é uma coisa que está no sangue. Está no sangue da gente ser motorista de ônibus, né? Então é uma coisa que a gente faz com gosto, com apreço, né? Ninguém queria ir para Santarém. Mas seu Jorge tem muita vontade de fazer uma longa viagem. Toda semana, ele passeia pela rodoviária. É uma forma de manter vivo o sonho de conhecer a cidade maravilhosa. E o senhor me disse que mais ou menos 15 anos que quer conhecer o Rio, por quê? É, eu te falei, né? Por causa do carnaval, né? Entendeu? Aí me inspirou, né? Conheceu o Rio, né? E aqui em Porto Alegre você costuma ir no carnaval? O carnaval é uma paixão? Não, o carnaval agora não é mais. Já foi, né? Já fui, já saí em escola. Agora não é mais. Agora só se for no Rio? Agora só no Rio. Conheceu mesmo. E tem uma escola do coração? Ah, tem. São mangueirense. E o que mais o senhor quer conhecer por lá? Meio corcovado? Corcovado, né? As praias, né? Tudo depende do dinheiro, né? O que der para conhecer, a gente vai conhecendo. É verdade. Quando o tempo for ficar por lá, vai conhecendo. É, vai conhecendo, né? Quando terminar o dinheiro, a gente vai embora. Bom, a gente vai continuar falando de trânsito. O crescimento do número de veículos do mundo inteiro tem apresentado aí um custo bastante alto no que diz respeito a acidentes. São mais aí de um bilhão de pessoas que morrem no trânsito todos os anos, isso é muito mundial. O que representa mais de 3 mil mortes por dia. Em termos de recursos, seriam mais de 500 bilhões de dólares por ano. Aqui no Brasil, só no Brasil, são quase 40 bilhões de reais. Para conversar com a gente sobre esse assunto, também causa de acidentes, estamos recebendo a coordenadora do Núcleo de Estudo em Álcool e Trânsito e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas, Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre e também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tanara Souza, o que representa esses números? São custos elevados, né? Sim, nós temos... 500 bilhões de dólares em âmbito mundial. É um impacto muito grande para a sociedade, né? No Brasil, nós temos mais de 40 mil mortes por ano. Isso acaba impactando, né? Como você comentou, segundo as estimativas do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, foram 40 bilhões, em torno de 40 bilhões de reais a cada ano, né? Em função do número elevado de mortes numa faixa etária de condutores, principalmente vítimas de 20 a 29 anos, que teriam toda uma vida pela frente de trabalho, né? Nesses custos incluem também a perda da produtividade de uma parcela importante da população, né? E isso vai impactando, além de outros, de custos médicos hospitalares, de custos de resgate das vítimas, custos policiais, judiciários, né? De toda a implementação. E o impacto disso, né? Para a sociedade em custos que nem podemos medir, né? Então, e o impacto disso, esse número elevado de acidentes de trânsito, né? Que levam a tantas mortes a cada ano. Isso tem diversas causas, né? As estatísticas oficiais não nos indicam, não nos apontam as causas, né? Todas as causas. Nós temos estudos pontuais que indicam que boa parte, mais de 40% das mortes, dos acidentes mais graves, são causados pelo uso de álcool e outras drogas. E isso tem um impacto muito pesado, porque sabemos, né? Que o álcool e as outras drogas estão muito presentes na sociedade, né? O álcool, ele permeia toda a esfera, todas as esferas. Bom, aqui no Brasil, vamos pegando, vamos voltar para a nossa realidade aqui no Brasil. As políticas, as medidas adotadas, elas, o que que tu consideras, assim? Elas estão sendo adotadas? Como é que poderia, que outras medidas poderiam ser adotadas, até em questões de políticas públicas, mas medidas que são adotadas no Brasil para tentar diminuir, talvez, esses números? Ou as medidas que tu considera razoáveis? É, nós temos uma legislação bastante avançada, que tem um, né, o que a gente chama de tolerância zero, né? Para a questão do álcool. Para as outras drogas, nós também temos uma legislação já que contempla, só que nós não temos ainda, efetivamente, a fiscalização, né? Nós temos o etilômetro ou o bafômetro para o álcool, mas não temos ainda a tecnologia disponível, né? No mercado, ou sendo utilizada no mercado, até já temos alguns dispositivos, né? Hoje, em outros países, são utilizados dispositivos para detecção em loco pela polícia, né? Testes rápidos para os que detectam desde cocaína, maconha, benzo-diazepínicos, que são medicamentos que são utilizados por uma parcela considerável da população, anfetaminas, né? Há possibilidade de implementação, né? E a gente sabe que são medidas que são efetivas. A fiscalização são das medidas... E a fiscalização efetiva de forma aleatória, para que todos os condutores saibam que eles têm uma possibilidade de serem fiscalizados, a gente sabe que essas são as medidas mais eficazes, que já são aplicadas em outros países, tem medidas de efetividade também, uma redução de custo razoável em termos de... de acidentalidade. Isso são novidades que são aplicadas em outros países, que poderiam ser adotadas aqui no Brasil? Que poderiam ser aplicadas no Brasil e que a gente tem, atualmente, está testando alguns dispositivos para... Nós estamos testando o que eles estão chamando de drogômetro, né? Na verdade, ele utiliza a saliva para detectar o uso de substâncias. Nós estamos fazendo avaliação de custo e de benefícios da implementação pelas polícias no nosso centro de pesquisa. Então, nosso objetivo é trazer a informação para que a tomada de decisão e as políticas públicas sejam construídas com evidências. Bom, para encerrar, amanhã se é lançado em Porto Alegre a 21ª Conferência Internacional sobre o Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito. Isso são questões que serão discutidas. Sim, nós estamos lançando amanhã um ano de trabalho para que vai culminar na 21ª Conferência, que vai ocorrer no Brasil, aqui em Gramado. Nós temos a honra de trazer esse evento. Ele é um evento que ocorre há mais de 60 anos exclusivamente em países em desenvolvimento. Essa é a primeira vez que ele vai ocorrer em um país em desenvolvimento como o Brasil, que a gente sabe onde estão ocorrendo. A maior parte das mortes no trânsito, 90% das mortes ocorrem em países em desenvolvimento. E a gente precisa trazer essa discussão. E amanhã nós começamos com essa discussão, até culminar no evento em Gramado em 2016. Tanara Souza, coordenadora do Núcleo de Estudo em Álcool e Trânsito e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Álcool e Drogas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da URCS. Muito obrigado pela tua presença, pela tua atenção e pela tua gentileza. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL A tarde é quente na fronteira oeste. A máxima em Uruguaiana atinge os 27 graus. Há risco de temporal, assim como em São Borja, onde a máxima chega aos 29. Previsão de forte instabilidade em Alegrete. Os termômetros marcam 27 graus. Veja a seguir a história de uma família de pelotas que começou vendendo doces e hoje está investindo no seu próprio negócio. E também, levantadores de peso se preparam para o campeonato gaúcho da modalidade. A CIDADE NO BRASIL Nas últimas duas semanas, a população de Novo Hamburgo enfrentou um aumento da criminalidade na comparação com outros anos. Representantes da comunidade do Vale dos Sinos chegaram a solicitar que a prefeitura do município recorresse à força nacional. O governo do estado, entretanto, preferiu outra estratégia. Reportagem da TV Feval. Esta é uma cena que tem se tornado comum em Novo Hamburgo. Policiais em alta velocidade nas ruas para atender ocorrências dos mais diversos tipos. Assaltos a lojas, a bancos, furtos e roubos de veículos, homicídios. Novo Hamburgo vive uma onda de criminalidade nunca antes vista na história do município. A brigada vai continuar fazendo de modo que, no sentido de trazer segurança e a sensação de segurança para a sociedade e mostrar também a criminalidade, que eles não cometam crimes, porque se cometerem serão presos. Nosso desejo é que se garanta por parte da Secretaria de Segurança um aumento do efetivo da Brigada Militar. Ao mesmo tempo, nós reiteramos ao senhor secretário Vantuiro Jacine o nosso desejo da vinda da Força de Segurança Nacional para fazer frente à criminalidade, à bandidagem e, portanto, termos um processo de maior tranquilidade para a nossa comunidade. Mas a resposta não foi o que a população e o próprio prefeito esperavam. Em vez de forças especiais de segurança, vieram 31 policiais militares destacados das cidades de Canoas e Gravataí. A Força Nacional, ela é uma tropa para ser usada em situações específicas. Por exemplo, numa estrada federal e nós utilizamos no início do ano. E um presídio aqui no Rio Grande do Sul ainda não utilizou. Por que não utilizar a Força Nacional? Porque ela desconhece o terreno, desconhece a cidade e desconhece a criminalidade. Nos últimos 20 anos, a cidade tem a menor quantidade de policiais atuando. O resultado disso? Mais de 150 roubos de carros apenas no mês de setembro. Quase 200 furtos a veículos. E 63 assassinatos desde o início do ano. Não me sinto nem um pouco seguro. Na verdade, a nossa preocupação é bastante grande. Não entrar e sair de casa. Cada vez maior a preocupação, né? Quanto mais notícia a gente vê de problemas relacionados à segurança, mais preocupado a gente fica. Acho que isso é natural. Eu estou procurando não sair à noite ou não sair à noite. De verdade, eu estou realmente com medo. São mais atos que, reunidos, deu a impressão que aumentou a violência. Mas dois, três dias não é o suficiente para você dizer que aumentou a violência. Até porque os fatos não se relacionam. É crime passional, homicídio passional, é um assalto que a vítima reagiu. Enfim, né? Então, não se pode dizer que aumentou a violência em três dias. Agora, esporte aqui no canal aberto comigo. Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Nesta quarta-feira, nós vamos falar sobre levantamento de peso olímpico. Mas antes, o assunto é judô. Confirmada a convocação dos cinco atletas da Sojipa, que irão integrar a seleção brasileira no campeonato mundial sub-21 em Abu Dhabi. Confira. Nesta quinta-feira, os atletas se apresentam para um período de concentração em Pindamoyangaba, no interior de São Paulo. No dia 19, os judocas embarcam para os Emirados Árabes Unidos, onde será sediado o mundial. As lutas acontecerão entre os dias 23 e 27 de outubro. Quatro dos cinco judocas sojipanos que foram convocados estão entre os dez melhores no ranking mundial sub-21. O Brasil possui 54 medalhas em mundiais de juniores. A última edição da competição foi disputada ano passado nos Estados Unidos. Os convocados para o mundial sub-21 são Alexia Castilhos, Lucas Guimarães, Daniel Carguin, Thiago Pinho, João Cesarino. São os judocas que nós estamos desejando boa sorte, que vão disputar lá a competição mundial, em nível mundial, representando o Rio Grande do Sul e representando todos eles atletas da Sojipa. Agora o assunto é levantamento de peso olímpico. No canal aberto, conversamos com o Ângelo Squizi, que é treinador da Federação Gaúcha de Levantamento de Peso Olímpico e diretor administrativo também. Ângelo, boa tarde. Boa tarde. Fala um pouco pra gente a respeito do levantamento de peso olímpico. Bom, o levantamento de peso olímpico é aquele esporte que tem o objetivo de formar o homem e a mulher mais forte do mundo. Nenhum outro atleta é tão forte quanto o levantador olímpico. Ele consiste de duas modalidades, o arranque e o arremesso. Dá pra se dizer que são duas competições que o atleta participa. A primeira delas é o arranque. É o que nós estamos vendo ali na imagem agora. Exatamente. O atletinho ali fazendo... Esse foi o campeonato que aconteceu em... Em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves, dia 20 de setembro. 20 de setembro. A Copa Bento Gonçalves. Que narra pra gente, ele vai fazer o arranque agora ali? Ele vai fazer o arranque. O arranque é levantar o peso... O peso diretamente acima da cabeça. Vamos ver agora. Ele tira do chão e num movimento único ele coloca acima da cabeça. Esse é o arranque? Esse é o arranque. Vai fazer agora? Aí arrancou. Feito. E sempre termina de pé com os pés paralelos e olhando pra frente. Sim. Movimento válido. Sim. Esses são os dois principais movimentos no... O arranque e o arremesso. O arranque e o arremesso. São duas competições. Cada atleta tem três tentativas de arranque. Todos os atletas da categoria fazem as suas três tentativas de arranque. Depois tem 30 minutos de aquecimento pra competição do arremesso. Ah, perfeito. E cada atleta aí realiza três tentativas de arremesso. Quando todos completaram as suas tentativas, aí soma-se o melhor arremesso, o melhor arranque e se tem a classificação da categoria. Aquele que levantou, que somou o maior peso é o vencedor. Quem que pode e quem não pode praticar esse esporte? Olha, praticamente todas as pessoas podem. Desde que respeitem os seus limites, né? Claro. Então, pode começar... A primeira coisa pra começar a fazer o levantamento olímpico é aprender a realizar os movimentos de forma correta. Tanto o arranque quanto o arremesso. Quanto peso ele vai levantar, é uma questão de treinamento e de tempo. Os treinamentos ocorrem no sete? No sete, ali no Menino Deus. De segunda a sexta, das duas às cinco da tarde. Tem vagas ainda nas turmas? Tem vagas ainda nas turmas. Quem quiser treinar? Pode chegar ali. A partir de quantos anos? A partir dos 11 anos. 11 anos. E tem muitos atletas nessa idade de 11 anos? 11, 12, 13? Tem. No momento, ali, eu estou com cinco atletas. Entre 13, que é o caso do Gustavo, que apareceu no vídeo, e até 17 anos. Dezembro tem uma outra competição? Vai ter o Campeonato Gaúcho. Vai ser no dia 5 de dezembro. Vai ser aonde? Vai ser em Bento Gonçalves. Bento Gonçalves também. Pode ser que haja mudança, porque aí nós estamos na dependência do Campeonato Brasileiro. Os campeonatos estaduais sempre têm que ocorrer antes do Campeonato Brasileiro. Sim, não pode ser paralelamente ao Campeonato Brasileiro. E para o Rio 2016, para a Olimpíada, como é que está o Rio Grande do Sul e o Brasil no que diz respeito à modalidade do levantamento de peso? É, aqui no Rio Grande do Sul, nós ainda estamos com a turma de iniciação, né? Eles vão ficar prontos mais para 2020. Lá para cima, Rio de Janeiro, São Paulo, como eles já têm bem mais tempo, a nossa federação aqui foi fundada só em 2009, a recente. Ah, é muito recente. Foi bem recente. Então, eles já têm mais tempo, já conseguiram mais destaque nessa modalidade. Muito bom. Ângelo Esquizi, coordenador da Federação Gaúcha. Diretor administrativo. Diretor administrativo. E o treinador aqui de Porto Alegre, da equipe aqui de Porto Alegre. O sete, onde há vagas disponíveis ainda. Disponíveis para quem quiser praticar. Conte sempre conosco aqui do Canal Aberto e também do TVA Esportes. Muito obrigado. E a gente tem o maior interesse em poder divulgar esse esporte tão importante. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. A nova federação. Obrigado a todos. Temperaturas em elevação. e possibilidade de temporal na região da Campanha. A mínima hoje foi de 11 graus em Bagé. A máxima chega aos 25. Chuva forte e temperatura de 24 graus em Pelotas. Chove ao longo desta quarta-feira em Rio Grande. Faz 23 graus. Conheça agora a história de uma família que começou vendendo macarrons, uma espécie de doce francês, e já está abrindo seu próprio negócio, apesar da crise econômica. A reportagem é da TV UCPEL. Em tempos de crise, abrir um negócio não é uma tarefa nada fácil. Mas que tal botar a mão na massa e ir em busca dos seus objetivos? Botar a mão na massa mesmo, descobrir o que o público está precisando e oferecer. Claro, com muita qualidade. Essa foi a ideia do Matheus, que há três anos começou a buscar a receita perfeita para um doce pouco conhecido, de origem francesa. A gente foi pesquisando para saber qual é o doce que mais se encaixava, um doce que seria o mais diferente, que mais poderia funcionar aqui na cidade de Pelotas. E foi escolhido o macarrão por causa da versatilidade do doce. Ele é fantástico, se trabalhar, tem uma gama de possibilidades absurda. Mas no começo era um pouquinho difícil de fazer. Mas no começo era extremamente difícil de fazer. Foram 23 tentativas dos macarrons até que, de fato, a gente acertasse. E quando a gente acertou, acertou eu e a minha mãe lá em Santa Catarina. Num teste que a gente fez, a gente foi testando várias vezes, quando eu estava no fim de ano lá com ela. E a gente acertou. E do acertar até conseguir colocar no mercado, foi uma questão de uns quatro meses. E deu certo. O produto agradou os clientes. E toda a relação entre ele e os fregueses acontece pelas redes sociais. De como a gente começou para como a gente está hoje, foi decorrer muito da aceitação do pessoal para o nosso negócio. Então a gente deve muito ao pessoal de Pelotas, ao povo da região de Pelotas e tudo mais, que meio que entraram nessa onda junto com a gente, acharam bacana a proposta e tudo mais. Abrir um negócio nem sempre é uma tarefa fácil. Mas olha só, o Matheus e a Ângela conseguiram, depois que criaram esses doces aqui, os macarrons. Com o lucro desse investimento, eles hoje conseguiram realizar o sonho de ter a sua própria empresa. Dona Ângela, que é a mãe do Matheus, também faz parte desse trabalho que deu certo. Antes, ela vendia os macarrons lá em Santa Catarina. E há um ano, veio aumentar a produção do produto em Pelotas. Eu testava por lá, ele testava por aqui, e a gente trocava mensagens pelo celular, olha, fiz tal coisa, fiz a fase assim. A gente foi testando, 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 até que deu certo. E era aquela comemoração, toda vez que a gente acertava. O resultado de tanto trabalho é a cafeteria, que em breve eles vão inaugurar. Os dois já estão nos últimos detalhes para atender bem o público. A expectativa é boa e só daqui só cresce. A gente tem muitas ideias, muita coisa. A gente tem agora a estrutura, tem o espaço físico. Medo dá, medo dá em tudo, né? Mas a gente tem muita coragem, muita força para fazer dar certo, né? Eu estou amando, porque assim, eu estou do lado dele, que eu adoro, estou do lado dele e tudo mais. E eu amo o que eu faço. Adoro fazer macarrons e agora estou amando mais ainda fazer pães. Eu estou agoniada para começar a trabalhar. O canal aberto volta amanhã, a uma da tarde. Nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Alimentação, comemorado em 16 de outubro. E no quadro Direito de Família, você vai poder tirar dúvidas sobre pedidos de pensão. Uma boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. E no quadro Direito de Família E no quadro Direito de Família